Joeliton, perlambucano do Dio Castle, deu uma entrevista a TNT Esporte e falou desse amor que ele tem, da gratidão que ele tem pelo esporte e revelou algo surpreendente, acho que a torcida do esporte vai gostar. Eu vou mostrar aqui essa parte da entrevista, Joeliton está jogando a Champions e aí ele deu essa entrevista após o jogo e falou com muito carinho do esporte, mas fez uma revelação que eu acho que a torcida do esporte com certeza vai ficar feliz. Deixa eu só adiantar que a gente vai falar também no vídeo sobre esse jogo dessa sexta-feira do esporte contra o Ceará, aí tem algumas coisas, o esporte não vence a Ceará 10 jogos, o esporte está 8 jogos sem perder, o esporte tem mudanças no time para ficar mais aceso, o esporte ainda tem dúvida se Diego Souza e Wainer Love começam o jogo juntos, enfim, a gente vai falar tudo isso, mas o importante desse vídeo é essa entrevista do Joeliton, que grandeza desse menino. Gigante Joeliton, gigante principalmente pelo que ele falou aí do esporte, mas galera é o seguinte, está chegando o final do mês e a gente vai fazer o sorteio da camisa oficial do esporte, vai ser essa camisa oficial do esporte para o clube de membros, está aqui a camisa oficial do esporte, está aqui a camisa oficial do esporte para vocês, tem também a camisa oficial do náutico, está aqui a camisa oficial do timba e também essa camisa oficial do Santa Cruz, está aqui a camisa oficial do Santa Cruz. Bom, o clube de membros, todo mundo que participa do clube de membros já vai automaticamente participar do sorteio, se você é torcedor fiel, torcedor apaixonado, torcedor raiz, torcedor fiel ele ganha, ele tem direito a um número, torcedor apaixonado a três números e o torcedor fiel a sete números, e você, quer participar também, mas você não é membro efetivo, quer ser um membro temporário, tem um pix aqui embaixo, está aqui, aqui embaixo, isso aqui, pronto, está aqui embaixo, o pix, três reais você tem direito a uma centena, um número, e é três reais, e aí é o seguinte, a chave é roberto.noficial.gmail, roberto.noficial.gmail, você faz o pix de três reais, a gente recebe seu nome, e aí no dia 31, que é justamente uma terça-feira, a gente vai fazer a seleção, não, quer dizer, vai colocar aqui na tela um vídeo com os números que são aleatórios, cada um número, por exemplo, Roberto Nascimento, aí tem um número lá, fulano de tal, tem outro número, e aí você vai anotar o seu número. Na quarta-feira, que é o dia 1º, dia 1º de novembro, pela Loteria Federal, tem um sorteio, e aí você, com certeza, vai levar a sua camisa, eu vou torcer muito por isso, é pela Loteria Federal, tá, galera? Então, participa, pode fazer o pix agora, não tem problema nenhum, a gente já vai selecionando, porque na terça-feira, dia 31, então, a gente vai fazer a relação, né? Vai fazer os números aleatórios com os nomes das pessoas, e aí você já vai poder receber o seu número e ficar torcendo, porque no dia 1º, então, pela Loteria Federal, tem o sorteio, tá falado? Então, boa sorte para todo mundo, dá moral, participa, fortalece o nosso canal aqui, é sempre para o melhor para o canal, para vocês, tá? Bom, vou falar sobre o jogo do esporte contra a equipe do Ceará, o esporte já viajou, fez o treino, viajou, e assim, o esporte não revela a delegação, jogadores que viajam, aí fica na expectativa, mas a informação do bastidores é que Sabino não joga, tá? E Felipinho também não joga, então, mudanças na equipe, e ainda tem essa dúvida, se Diego Souza e Vagnelov vão jogar juntos, hein? Ainda tem essa dúvida aí, mas a gente vai falar e vai mostrar essa entrevista do Joelito, que vai deixar você, torcedor do esporte, feliz, hein? Meu pai sempre dizia, seu João Dóia, né? Saudoso, né? Pai, sempre, né? Gratidão à dívida que não prescreve, e é verdade, você tem que ser grato a quem lhe ajuda, a quem lhe dá oportunidade, a quem segura a sua mão, a vida toda, tá? Gratidão à dívida que não prescreve. E o Joelito mostrou essa grandeza agora, nessa entrevista pro Brasil todo, aliás, entrevista com jogo de Champions League, então é importante demais, tá? Ó, galera, esse QR Code aqui é da Bet Nacional, que é parceira aqui do canal, é a Bet dos Brasileiros, aponte a câmera do seu celular, pega o seu celular, aí abre a câmera, aponta pra esse QR Code, aí vai entrar, você clica lá, aí vai pedir um código, você coloca o código da gente, R-N-T-V, que é o código do canal aqui, dá moral, dá moral, hein? E aí você começa a profetizar com apenas um real. Ah, também tem um link aqui na descrição do vídeo, você pode entrar pelo link também, coloca o código R-N-T-V pra você fazer a sua inscrição, tá? E aí é, meu amigo, aí é sair por abraço, porque tem as melhores cotações, campeão interativo com estatística, jogos ao vivo, tecnologia pra parar o jogo, 100% seguro e confiável, as melhores cotações estão na Bet Nacional. A Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos Pernambucanos, a Bet dos Nordestinos, a Bet dos Brasileiros, profetiza na Bet Nacional. Eu vou começar logo reagindo com essa entrevista que eu achei fantástica, realmente, na TNT, tá? E a gente vai reproduzir aqui, eu vou reagir junto com vocês. O repórter estava falando sobre Champions, sobre o jogo e tal, e aí ele veio com essa pergunta. Parabéns ao repórter, né? E veja, vamos reagir junto. Eu queria terminar esse nosso papo só te pedindo pra falar um pouco da sua relação com o esporte. Revelado lá, eu vi que você visitou a Ilha do Retiro esse ano pra assistir uma partida do time. O que significa esse clube, essa torcida, enfim, falar um pouco sobre essa sua relação? Não, significa muito pra mim. É o meu primeiro e único clube no Brasil, o clube que me abriu as portas. Morei quatro anos na Ilha do Retiro, então conheço todo mundo ali. Foi minha casa durante quatro anos. O clube que me deu abrigo, me deu comida, me deu oportunidade de estar aqui hoje. Então, tenho muita gratidão, muito respeito pelo clube, muito carinho, muito amor. E estou aqui torcendo, espero que o esporte possa voltar pra Série A esse ano. E, se Deus quiser, no futuro, poder voltar a vestir a camisa do esporte. Muito bem. Que legal, né? Que legal essa entrevista, que bom. Espero voltar e vestir a camisa do esporte. Acho que isso mexe com o torcedor do esporte, porque é um menino que saiu da base do esporte, ganhou o mundo, hoje joga no Champions, hoje num dos maiores clubes do mundo, o Newcastle, que tem maiores investimentos. E foi pra Seleção Brasileira, nos dois primeiros jogos saiu invicto da Seleção, mas não foi convocado, né? E agora esperamos que ele volte a ser convocado pra Seleção Brasileira, pras eliminatórias, porque é um menino realmente especial. E só isso que ele falou aí representa muito, porque nem sempre os atletas têm essa gratidão. Alguns saem brigados com o clube, outros abandonam o clube, outros não dão valor, outros entram na justiça. Não que você não tenha direito, mas que você saiba que o clube é independente da gestão. A história que você construiu no clube é independente de uma gestão que não foi boa, que não pagou os seus direitos, né? Mas o clube em si, gigante, o esporte é um clube gigante, é um clube dos maiores do Brasil, da América do Sul. Então, tendência é que você saiba valorizar. E eu acho que os jogadores que têm essa concepção de vida e que têm essa percepção, eles são mais felizes. Eu acho que se tornam, as coisas abrem mais portas. Eu acho que quando você faz o bem, quando você reconhece, quando você é grato, parece que o mundo abre as portas pra você. E o exemplo é o Joelito aí nessa entrevista fantástica aí pra TNT Esportes, tá? Parabéns ao repórter, eu não sei o que é, por isso que eu não posso acreditar, porque essa imagem foi me enviada em 4K, inclusive, tá? Imagem com qualidade e que eu acabei colocando aqui no meu vídeo. Mas, né, parabéns ao repórter, parabéns então ao Joelito. Acho que isso foi, né, eu acho que de uma grandeza, né, sem palavras pra torcida do esporte. Mas, ó, galera, é o seguinte, pronto pro jogo, o jogo vale muito pro esporte, vale permanecer no G4, ali na vice-liderança, na cola do Vitória, enfim, vale tudo isso. E vale enfrentar o time do Ceará, que o esporte não ganha lá a 10 jogos, né? Mas o esporte não perde, aliás, a maior sequência do esporte nessa Série B são 8 jogos sem saber o que é perder. Isso é fundamental também, isso dá moral pro grupo. E a escalação do time, a gente fica na dúvida aqui, né, porque o Denis deve ser o goleiro, a lateral direita pode ser o Eduardo Everton, pode ser o Fabinho, pode ser o Roberto Rosales. A zaga vai ser o Rafael Thierry e o Chico. Lateral esquerdo pode ser o Natan, pode ser o Roberto Rosales. O meu campo, o Filipinho, aliás, desculpa, o Felipe, ou o Fabinho, o Fábio Matheus, o Jorginho. O ataque pode ser o Alan Ruiz na direita, o Wagner Love e o Diego Souza, pode ser o Negeba, pode ser o Alan Ruiz na esquerda. Enfim, são várias opções que o técnico Enderson Moreira tem pra esse jogo diante da equipe do Ceará. Vamos lá, Leão, é jogo importante, jogo decisivo, tem que ganhar. Tem que ganhar, é um dos jogos considerados pra que o esporte consiga os 3 pontos. Faltam 6 pontos, 2 vitórias nesses 5 jogos pra poder subir. Vamos lá, Leão! Like, gostei, joinha, não sei se escolhe, mas deixa aqui pra gente o like, o joinha pra fortalecer o canal, pro engajamento aí, né, nos algoritmos da vida. Então, e comenta aqui embaixo, fale dessa entrevista do Joélito aqui, fale das palavras do Joélito também, dessa moral. E faça uma coisa, compartilhe, vá aqui, pegue o link, joga nos grupos de WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter, fala pra todo mundo do nosso canal, youtube.com.br. Fica na paz de Deus, um grande abraço, muito obrigado, valeu galera, tchau!